É o seguinte, logo logo a gente vai fazer uma série de vídeos sobre cartografia, tá? Aí filho, não tem outro jeito, eu não sei ligo. O primeiro que eu tapei aqui, tá vendo que eu tô com o dedinho aqui embaixo tapando o nome do material que não me pagaram absolutamente nada pra fazer, né, nessa situação. Então nós vamos pegar alguns atlas, algumas situações, trabalhar com vocês cartografia, escalas, projeções, tipos de mapas, legendas, anamorfoses, latitude e longitude, porque isso derruba muito o aluno vestibular. Fuso horário, às vezes, a gente dá pra trabalhar também. Então fica ligado aí, que isso aí deve, daqui a um mês, um mês e pouco, passa aí. E aí você vai aí com dois, três minutos fazendo isso aí, tá? É nóis que tá aqui. E é o seguinte, não vou mostrar o material não, que não me pagaram nada. Fui, mano.